Que que foi isso? What? Que susto Que susto foi esse Boa Estamos preparados pra guerra Tem um helicóptero inimigo por aqui Será que tem inimigo na direita? Eu vou colocar minha Metralhadora lá Nossa É muito inimigo lá Tem boscaus Tem um, dois, três Vocês vão tentar passar pra cá Peguei esse Esse também Esperei o momento certo Tem cara ali em cima Esse foi também Nossa Eu só preciso de uma bala pra matar o inimigo Então imagina o poder dessa arma Ah Lá, ó Lá em cima tá cheio de cara Ah, me descobriram Hihihi Olha que legal, eu molhei minha arma Legal esse detalhe Contato Ai, ai, ai Tá metendo bala em mim ainda Será que ele caiu ou eu peguei ele? Boa questão Nossa, na última bala Carrega, carregar, carregar, carregar Tá Tá, esse eu peguei E esse também Os ovos estão muito, estão muito longe Ai, ai Mais alguém Mais alguém, ah lá Será que eu peguei esse cara? Eu tenho binóculos? Não Então vai na base da mira mesmo Mas acho que eu peguei Ele não tá se movimentando mais Tem cara lá naquela casa mato Vamos jogar os mocos Não sei se vai adiantar amigo Estão emboscando todo mundo aqui Peguei esse cara Coitado Faltou munição Ai Eu peguei aquele ali? Peguei 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 aquele ali também Oh Oh Chamaram atilhar em mim Adeus Estão bravo galera Haha, eu irritei eles Genial Ferrou galera Ficou agachado aqui Tomaram objetivo Neutralizaram na verdade Polo ali em cima tem um Polo ali em cima tem um Polo ali em cima tem um Peguei esse Vou colocar um cara na esquerda aqui Esse se foi Cristal lá na mão Tático Vou ensinar pra vocês Como se limpa um local Vou ensinar pra vocês como se limpa um local Estão avançando com tudo Estão avançando com tudo Estão um jogo de gato e rato E eu vou lentamente comendo capim aqui Silencio Left side There's one guy É Ele tá aqui camperando Ah lá ó Peguei Eu tô fazendo esse jogo De ficar agachado Olha que camper Oh Caraca Ele tá pegando Ele tá pegando aqui hein galera Peguei esse cara Nem vi direito Sei que eu peguei Eu tenho um aqui Tem inimigo atrás da gente Ah naquele Naquela casa vermelha É? Não E esse cara Tem inimigo na rabia Cadê esses caras? Tem que defender essa rabia Ai Tá já vi Tá já vi Eu peguei um Tem mais um ali Não Não Supressa fire Aaaaaaa É só a gente neutralizar aquele objetivo ali embaixo Hello, buddy Como é que está indo? Olá Deixa eu salvar esse cara aqui Oh meu Deus Oh meu Deus Eles estão perto, eles estão perto Parando de morrer A vida é bela demais Nossa, 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 nossa Meu Deus Olá, Eric Ah, ok Não tem problema Não tem problema Esse cara aqui que atirou em mim Parabéns Que orgulho da nação Tipo, devia correr com a pistola na mão Hum, neutralizar o objetivo ali Pega esse cara Pega esse cara Nossa Nossa Segurar o record Isso aqui é Maluco Há mais inimigos aqui Tem um cara aqui Ele vai vir aqui, quer ver? Ele está aqui ainda Mataram ele? Mataram? Mataram? Hum Tem inimigo aqui atrás Se foi Tá intenso aqui as coisas Tem uma rabia aqui atrás Tem uma rabia aqui atrás Tem uma rabia aqui atrás Aí bora Estamos capturando Eu preciso pegar a informação Onde é que estão os outros inimigos Será que tem uma rabia aqui? Opa Escutei só um De M16 Ali ó Peguei 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 Tem mais um É Não 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 É Eu acho que é Tá rodeado pra cá. Oh, louco. Tá explodindo isso daqui. Hehehe. Wow, ganhamos. 16 kills. E 18 incapacitadas.